Salve rapaziada, tô trazendo mais um vídeozão pesado pra vocês E no vídeo de hoje rapaziada, eu vou tá dando a dica pra vocês aí de como economizar combustível Nessa época que tá caro aí rapaziada, não sei quanto é que tá a gasolina na cidade de vocês aí Mas aqui galera, tá 5 e pouca a gasolina rapaziada Não sei o que é que tá acontecendo com o nosso Brasil mano, mas é isso aí A gasolina aqui tá 5 e pouco e a gente vai tá dando umas dicas aí de como você economizar combustível rapaziada, beleza? Então primeiramente aí eu vou tá pedindo pra vocês aí ficar até o final desse vídeo aqui mano Pra tá fortalecendo nós, porque se você assiste só o início do vídeo mano O YouTube vai entender que você não gosta dos nossos conteúdos, entendeu? Então fica até o final aí, acompanha as dicas aí que eu vou dar pra vocês, beleza? Então roda a vinheta, vamos pro vídeo! E aí, ele tá um pouco amarelado, mas não vai dar pra ver Primeira dica que eu vou dar pra vocês aí vai ser a da gasolina rapaziada Mano, não andar com a moto na reserva rapaziada Aqui tá um barulho mano, que tá toda hora passando o carro Que é a rua do grau lá que nós rolávamos antigamente Mano, primeira dica que eu vou dar pra vocês aí galera É não andar com a moto na reserva mano, tá ligado? Sempre andar com a motinha aí ó, em dias com gasolina Tipo, que nem eu, põe 10, 15 real mano Não ajuda isso aí, sempre botar meio tanque, pá um tanque, encher o tanque Tá ligado rapaziada? Isso aí ajuda pra caramba mano Entendeu? E segundo rapaz, rapaziada Outra dica que eu vou dar pra vocês aí mano É a calibragem dos pneus rapaziada ó Manter os pneus sempre calibradinho aqui mano O meu da frente aqui tá baixo pra caramba Vocês veem aí ó, o pneu, ó o dedo ó Tá baixo rapaziada ó Então mano, sempre andar com os pneus incalibrados E sempre Se você anda com os pneus incalibrados rapaziada O que que acontece? É que o pneu ele dura mais rapaziada Toda vez que você anda aí com o pneu Você fica andando com o pneu baixo O pneu come mais rápido mano Principalmente carro rapaziada Porque carro quando você anda com o pneu baixo Ele come as bordas E o meio fica, entendeu? Então você acaba condenando Seu pneu mais rápido rapaziada, beleza? E a outra dica aí que eu vou dar pra vocês aí mano Da motinha também aí Pra você tá economizando combustível aí mano É A relação rapaziada Sempre andar com a relação e o motor Zero mano Se você anda com esses dois zero aí Você vai tá economizando mais combustível Ah por quê? Porque o motor tá com bom funcionamento mano Sua moto não vai beber muito Agora com mau funcionamento Vai beber muito rapaziada, entendeu? A relação ruim também A moto não vai rodar legalzinha Regulagem de vávula mano Sempre manter a regulagem em ordem mano Sempre manter a regulagem em ordem Que você vai Economizar pra caramba Outra dica que eu vou dar pra vocês rapaziada O jogo é que é rápido mano Não tem que enrolação não O piloto rapaziada Quem vai aqui atrás do guidão O punho Se você anda com o punho aqui ó Sempre no talo rapaziada O que é que vai acontecer? Sua moto vai beber mais mano Se você anda com o punho sempre colado Lógico que a moto vai beber mais Isso aí é sem 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 nexo né rapaziada Então outra dica que eu vou dar pra vocês também mano É aqui ó Ó Olha o escapamento que eu tô usando ó Estraladinho da Cromoforte rapaziada ó Então mano O escapamento rapaziada O original Ele deixa a moto econômica rapaziada A moto tá suja mas Não dá nada não O original mano Ele deixa a moto econômica Por que rapaziada? Porque já foi projetado pra moto mano Ele prende mais a moto um pouco A gente põe esses escapamentos aqui Porque nós gostamos do barulho Nós é ousado E solta a moto mais um pouquinho Tá ligado? Por isso que A gente usa velho Porque Solta a moto mais um pouquinho Mas a moto também bebe mais rapaziada Entendeu? Então essa é a dica que eu dou pra vocês aí A do escapamento é fundamental Principalmente Dory Fortuna Esses escapamentos aí Deixa a moto bebendo mais um pouquinho Eu tô usando um estraladinho aqui ó Ele não bebe muito igual os outros aí mano Mas Ele Já Dá um Tá quente pra caramba Já dá uma Um gasto a mais né rapaziada Que é o original Escapamento original A moto fica mais econômica né Então é a dica que eu dou Que eu deixo pra vocês aí ó Já senta o dedão no like aí Se você que não é inscrito no canal Já se inscreve E Acompanha os vídeos aí rapaziada Que logo mais tem aí ó A modificação da motinha A gente vai modificar ela toda Vamos reformar mano As carenagens tá em casa guardada Eu não vou colocar agora Ainda vou Vai ter outro processo aí Pra mim depois poder Pintar o tanque É Colocar as carenagens E deixar a motinha chave Beleza rapaziada Então Se você que não é inscrito no canal aí Já se inscreve Rapaziada Todos vocês Deixa o like Fortalece nós aí Assista os vídeos aí até o final mano Todos os vídeos E tamo junto Que Deus possa abençoar a todos Valeu Tchau 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 Tchau